E aí, pessoal? Tô com um produto aqui que é uma encomenda, Magnem Femme, tá? E eu vou te falar aqui por que ele é um produto top. Suplemento alimentar de metilcobalamina. Tá vendo? Esse aqui é em comprimidos revestidos, não é sublingual, não é em cápsula, tá? Nem é em comprimidos mastigáveis. Por isso que eu falo que aquele produto lá, metilcobalamina também da Maxi Nutri, também é um produto top, ok? Porém, ela é enriquecida aqui com o piridoxal e o magnésio em comprimido. O segredo vem agora, eu vou revelar aqui pra você, quando eu apresentar aqui a tabela nutricional. Tá vendo? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. O piridoxal é a vitamina B6, a metilcobalamina é a vitamina B12 e o magnésio aqui. Todos eles, tá vendo? Os dois primeiros itens, ultrapassa o valor de 100% da recomendação diária. Além de estarem na sua forma ativa já, tá ok? Só o magnésio que fica um pouquinho abaixo ali. Então, se você precisa de magnésio, esse não é o suplemento ideal. Mas se você tá procurando a B12, esse aqui é um produto top. Então, se você tá procurando a B12, esse aqui é um produto top.